Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu, está o vovô Tonico. Estou, olá meus amigos, tudo bem? Está o Thiago. Olá família. Nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural e eu estou olhando aqui que tem muito coim, coim que eles falam, um cipó que dá muita coceira. É pó de macaco. É pó de macaco, pó de mico, comente aí como é que vocês conhecem isso aqui, está cheio, tomara que não saia daqui cocerenta. Nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus por ter dado a sua oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Queremos agradecer aos nossos anjos, aos nossos mentores e a vocês. Vocês que estão aqui com a gente, vocês que fazem parte da nossa família, nossos amigos do Brasil, de fora do Brasil. Nós queremos agradecer grandemente. Você que ainda não se inscreveu, venha fazer parte da nossa família e ativa o sininho para você estar recebendo as notificações. Deixe o comentário de vocês. O comentário é essencial para o crescimento do nosso canal. Que Deus abençoe grandemente e nós vamos à investigação. Nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural de uma casa que está abandonada há muito tempo, desde que os proprietários, eles venderam aqui, aí se mudaram e acabaram perdendo a vida, né, num acidente de carro, o casal e não deixaram isso aqui totalmente resolvido e as pessoas estão vendo muita coisa aqui dentro dessa casa, estão vendo muita aparição, pediram para a gente vir e fazer um trabalho aqui, fazer encaminhamento, fazer uma investigação e nós vamos lá. Então, vou ligar o cabrinho. Fomos recebidos na porta. A casa é bem grande mesmo, né? Isso aqui era casa de família grande. Casa de vô, casa de vó, onde muitas pessoas vinham para passar o final de semana e esse casal acabou perdendo a vida e desde então, isso aqui ficou abandonado. Olha, que perigo. Está caindo tudo, né? Você nem se dá para reformar, eles estavam falando em reformar aqui. Olha aqui que grande. Nossa, muito sujo. Essa minha máscara aqui, olha, está feio no sinal. Nossa. Que bastante, olha. Olha aqui. Tem um banheirinho aqui diferenciado nessa suíte. Vou colocar uma máscara aqui, gente, que a situação está feia. Olha nessa suíte aqui, olha, olha, que diferença, que sinistro. Olha o K2. Bastante sinal. Nossa. Diferente isso aqui. Você tinha visto a casa assim? Olha aqui. Travaram uma porta que tinha aqui, olha. e alemãe. Isso é impossível. Olha aqui. Se você não fornece, eu estou dizendo. Olha a situação. Filipe falou que é uma opinião. Bora? Ligar os aparelhos. Vamos ver aqui mais no fundo. E fazer investigação, gente. Dentro de cidade, se passar um carro de som, a gente pede o serviço pra mostrar pra vocês. Só vale a investigação, né? Porque o youtuber cobra direitos autorais de tudo que passa. Então, é bem rápido, é bem diferente fazer investigação na cidade. Gravada, né? Vamos fazer um contato. Nós vamos ligar os aparelhos pra fazer um contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença por fazer essa investigação. Tá aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao espírito que está aqui presente, ou mais de um espírito, pra que se manifeste. Peço a presença. Espírito que está aqui presente. Sim? Sim. Quantos espíritos ele está querendo? Quantos? Dois? Dois espíritos? Vocês já foram proprietárias aqui? Sim? Sim? Há bastante anos atrás. Até reformaram aqui eles que estão falando? É. Nós viemos aqui pra ajudar vocês. Vocês poderiam me falar o nome de vocês pra nós? Sim. Qual o nome? É isso? É. 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 Valterno é isso? Sim. Sim. E o nome da mulher que vai ter? É. É. Valterno. Qual é o nome da outra? Lourdes. Lourdes, é isso? É. É. Valterno e Lourdes. É. É. Vocês já moraram aqui? Sim. Não. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Sofreram um acidente? Sim. Vocês estavam viajando? Sim. Sim. Para onde vocês estavam viajando? Sim. Rondônia? Sim. Sim. Essa propriedade estava na mão de vocês, quando vocês desencarnaram ou estava com outras pessoas? Estava na mão de outras pessoas. E por que que vocês vieram para cá, já que não estava mais na mão da família de vocês? Vocês sonharam em morar aqui? Em viver aqui? Até o final da vida? Vocês iam voltar para cá então, é isso? Já desencarnaram no caminho? E como foi, Sr. Presidente? Quem estava dirigindo? O senhor do maternismo? O senhor estava dirigindo? E o que que aconteceu? Como? Entrou? Entrou debaixo? De uma carreta? Sim, é? Sim, é? Sim, é? Sim, é? Carregada? É. Do quê? Você lembra? É. De uma carreta. Sim. De uma carreta. De soja? Sim. De uma carreta. Não está muito baixo. Sim, é? Mas o que aconteceu? Que esse acidente foi assim, de repente? Foi descuido do senhor? Ou do outro motorista? Foi descuido? Ah, ele dormiu no voante? Vocês estavam viajando à noite? Sim. Vocês estavam viajando à noite, os dois? Sim. Vocês viajavam a noite? Sim. Sim? Sim. E a família de vocês, os filhos? Está. Ah, moram aqui perto. Está tudo bem com ele? Sim. E esse barulho? O que vocês estão fazendo no Brasil? Olá. Para ver onde vocês estão? Não precisa. Vocês estão aqui, mas já se tem. Quem é que é esse? É o mentor Sérgio. É, esse... É, vocês já haviam visto ele? Sim. Ele veio para ajudar vocês, para resgatar vocês também. É. É. Vocês estão oferecendo aqui, para as pessoas que vêm até aqui? É. Ah, vocês querem que as pessoas não entrem aqui? Por isso? Por isso? É. Por isso que as pessoas não conseguem vender também, nem fazer nada? É? É. É. Um barulho, não é? Pare. É. Eles ficam aqui o pé todo, para as pessoas não venderem. E se as pessoas derrubassem a minha casa? Claro. Mesmo assim, vocês ficariam? Sim. Quem está tentando me assustar? Né? Né? Sessor, que é obsessor aqui? É. É. Ele me assustou. Você está aqui do lado da porta. Sim. É isso? É. Do ladinho da porta. Vocês não querem me falar mais sobre o acidente? Não. Como é que foi o desencarno ali na hora? O senhor gostaria de me falar com uma coisa? Sim. Você só lembra de uma explosão? Sim. Uma explosão? É. É, quando a senhora olhou, estava o carro e os corpos? E o outro motorista? Ele também desencarnou? Olha. Não? É? Não teve nada? Só teve com vocês. Tinha muito sangue? Ela tá falando que deu muito sangue no local. É? Pelos estouros? Vai nós. Essa casa que tá caindo? Essa casa não vai cair? Eu tenho cuidado? Sim, meus amiguinhos. Meus irmãozinhos. Nós viemos aqui pra caminhar vocês. Vamos. E vocês deixam esse lugar? Vocês aceitam ser encaminhados? Sim? Vocês deixarem esse lugar? Deixar as pessoas venderem, derrubarem, reformarem, fazer o que querem? Sim? Vocês vão deixar? Isso aqui pra vocês não adianta mais. É? Vocês entenderam? Então, nós vamos fazer uma oração. Vamos encaminhar vocês. O mentor vai guiar vocês pra luz. Não é, mentor Sérgio? Sim. Sim? Sim. 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 Então, o mentor vai guiar vocês. Vocês vão pra luz. Vão com Deus. Vão em paz. Sim. Vamos orar. Vamos encaminhar os seus irmãos. Para que eles encontrem a paz. Para que eles encontrem a luz. Nosso mentor já está guiando eles. E vamos orar pra cada um de vocês que estão aqui. Que estão vendo esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E as nossas orações continuam. Elas não param, né? Então, oramos. E vamos... Vamos... Nesse ambiente... Descendo... Sobre nós... Vibrando em nossa mente... Quanta luz Quando assim Em prece Minha alma Crece Aos olhos De Jesus